Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Fantasma do Comunismo e vim aqui para aterrorizar você. Olá, hoje o Globo Repórter vai falar sobre o Fantasma do Comunismo, que tem aterrorizado a tantas pessoas, inclusive a políticos. O Globo Repórter dessa noite vai perguntar para você, você tem medo de fantasmas? Você tem medo do Fantasma do Comunismo? O que ele tem sido até hoje para você? O Fantasma do Comunismo foi levantado pelo então candidato Jair Messias Bolsonaro, que de Messias não tem nada, mas de Naro tem. O que aconteceu no debate? Ele falou, estamos com medo do Fantasma do Comunismo. Queremos acabar de vez com o Fantasma do Comunismo. O que seria esse Fantasma? Seria alguém que estava aterrorizando a todo mundo? Que Fantasma é esse? Então me lembrou, me lembrou gente, daquele desenho do Scooby-Doo. O Scooby-Doo fazia o seguinte, sempre no desenho tinha alguém que falava sobre um Fantasma. E normalmente o Fantasma, o bandido da história, era quem aterrorizava as pessoas, dizendo, cuidado com o Fantasma, cuidado, aqui nesta terra tem um grande Fantasma. Se você assistiu o desenho do Scooby-Doo, sabe do que eu estou falando. Normalmente o pilantra é aquele que diz que há um Fantasma, que coloca medo nas pessoas. Por que você tem medo do Comunismo? Por que você tem medo do Socialismo? Por que eles estão com medo que Lula volte? Esta é a pergunta que não quer calar. Olá meus amigos do canal Critica Brasil, sejam bem-vindos hoje com efeitos especiais. Hoje com essa produção hollywoodiana. Vocês viram que a produção está aqui, nós contratamos Hans Donner para fazer essa abertura, porque a gente sabia que seria uma abertura espetacular. Não acho engraçado não, não rio não. Então a pergunta é, você está com medo do Comunismo? Ou você já se parou para pensar o que simboliza a volta do Fascismo? As pessoas têm medo do Comunismo, mas elas não se perguntam por que não ter medo de outra coisa. Que tipo de fantasma é realmente? Se nós tirarmos a máscara, como Scooby-Doo fazia, que rosto iremos encontrar? Em 1937, aqui no Brasil, houve um plano aqui que acabou culminando com um golpe de 1937, em 1937, chamado Plano Cohen. O Plano Cohen foi o seguinte, encontraram uma carta de um suposto espião russo, que estava com um plano diabólico, mirabolante, para tomar o poder do Brasil. Aí o que aconteceu? Getúlio Vargas, muito seu esperto, utilizou então este plano, que era um de seus colaboradores, para dizer o seguinte, estamos sendo perseguidos pelo Comunismo, temos que fazer alguma coisa. E aí o que aconteceu? Eles viram que estavam sendo perseguidos e fizeram alguma coisa. O que eles fizeram? Eles tomaram conta do país, eles tomaram conta, deram um golpe dentro deles mesmos, um golpe neles mesmos. A pessoa, você é tão esperto, que quando a pessoa quer mudar alguma coisa, ela sempre coloca o medo em alguém. Quando eu era criança, eu tinha medo dessa musiquinha do Globo Repórter. Porque hoje é... Olá, o Globo Repórter de hoje vai falar sobre a natureza? É, mas no meu tempo, e vocês que é da década de 80 aí, ou um pouquinho mais velho, você sabe que naquela época falava, hoje o fenômeno chupa-chupa, quem não lembra chupa-chupa? Eu tinha um medo daquele negócio, um medo que era o chupa-chupa, que aqueles extraterrestres que faziam um buraco na casa, invadiam, sugavam o sangue das pessoas. Tá louco, eu tinha muito medo daquilo. Hoje não, o negócio é light. Sempre houve, na história do Brasil, esse tipo de alarme. É um alarme falso, um tipo de alarme falso, pra você ficar brigando sobre isso. Eu vou te fazer uma pergunta, você, minha amiga Bolsonete, meu amigo Bolsonete, que está ouvindo, que você gosta, você gosta daqui desse canal, você se diverte, né? Você que está ouvindo agora, eu vou te fazer uma pergunta. Quando foi, presta atenção, porque essa pergunta é difícil. É difícil, porque vocês lembram, a notícia hoje, rapidinho, me lembra o que eu tenho que falar, entendeu? Hoje, a notícia é, Bolsonaro não vai mais participar de debate nenhum. Olha, ele descobriu que ele não estava indo bem nos debates. Ele foi no primeiro, pão, o bolo deu um bolo nele. Aí ele micou. No segundo, a Olivia Palito teve a ousadia de enfrentar o Brutus. Enfrentou o Brutus, ela falou, não é cara dele. Aí ele percebeu que cada vez mais está o quê? Sendo desmascarado, que não sabe debater. Ele vai, olha, 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 o que eu vou falar, o que eu vou falar. Tanto é verdade que ele pegou aquele gancho, quando ela quis interromper ele, e falou assim, você não pode me interromper. Aí parou. Você não pode me interromper. Parou de novo. Você não pode me interromper. Aí jornalista, eu sou um minuto, por favor, porque se você ficar nesse negócio, porque é isso que é o plano dele. Senhores, o que eu estava falando agora? Senhor Bolsonaro. Eu sei que é senhor Bolsonaro, né? A questão, a questão é o seguinte. Então, quando havia aquela época, havia esse medo. E o medo, aí eu estava te perguntando o seguinte, desde quando você está com medo do comunismo? Hã? Não é há três anos? É mais ou menos há dois a três anos que você começou a falar sobre isso, assim. Oh, esse comunismo voltar. Mas voltar quando? Ele nunca veio. Como que eu posso querer a volta de alguém que nunca foi? Tipo assim, aí o filme A Volta Diz Que Não Foram. Aqui no Brasil, a gente nunca teve o regime comunista propriamente dito. Entendeu? Nós tivemos aqui governos de pessoas socialistas. E graças a Deus, foi um governo bom. Gente, então quero dizer para vocês que quando querem tirar algum governo, alguma coisa, eles inventam uma noção. Só que eles falam que o perigo é o comunismo. Mas o perigo, na verdade, é o fascismo. É a ditadura de verdade. Sabe por que vocês falam tão mal da Venezuela e do Cuba? Porque não deu certo mesmo. Entendeu? É uma merda mesmo. A Venezuela é um estilo de um homem que não sabe governar. E o capitalismo americano deu banho neles, porque impediu qualquer comercialização com eles. O Maduro, gente, o Maduro é um fanfarrão. Desculpe, aqueles que são de extrema esquerda e tal. Senhores, o Maduro é um fanfarrão, infelizmente. Não sabe governar. O Hugo Chávez, enfim, sabia. Era um estadista, né? Falava coisas meio que desconcertantes, mas ele era um cara que sabia governar. Ao menos a Venezuela vivia. E eu estive na Venezuela por esse tempo. Vivi mais de um ano por lá e eu sei como é que era o governo de Hugo Chávez. Senhores, a questão é que Maduro e Fidel Castro fizeram o que todas as pessoas acham que vai resolver o país. Fizeram uma ditadura. Então, o que que acontece? Qual o problema? Se você é fascista, comunista, socialista, não interessa. A partir do momento que você se une ao militarismo, você se transforma numa ditadura. Todo regime pode dar certo ou pode dar errado. Existem vários países capitalistas que se uniram ao militarismo e foi uma porcaria. Iraque, Irã, Sudão, Somália são capitalistas. No entanto, são o que? Militarismo. Então, juntou! Dá merda. Cuba, Venezuela, juntou o socialismo. Militarismo? Deu merda. É preciso que a gente entenda. País, para dar certo, ele tem que ter. Ele tem que ser capitalista, mas de cunho socialista. Para que o livre mercado exista, mas não esse arregleamento de mercado, não, como certas pessoas querem. É com regras. Onde quem tem mais pague mais, quem tem menos pague menos. E exista o plano social para fazer com que a sociedade pobre sinta dinheiro no bolso, distribua essa renda e faça com que a desigualdade diminua. É aí, diminua. É aí que dá certo, gente. Então, não vamos ter esse negócio de... É o comunismo. O comunismo vai acabar com o mundo. Senhores, o Lula já foi presidente do Brasil, esqueceram? O Lula, aquele lá. Lula lá, brilha uma estrela. Lula lá. Oito anos o cara governou. E foi ótimo o governo dele. Ótimo. Então, foi de 2002 a 2010. Se você quer aprender um pouco mais, entre no Google, o professor de vocês, e coloque assim. Governos do Lula. Como é que foi? A economia ia bem? Aonde a bolsa de valores ia lá no alto? A Petrobras estava bombando? Enfim. Nós tínhamos dinheiro no bolso e tínhamos emprego. O governo que o Lula trouxe para nós foi um governo ótimo. É por isso que o povo quer ele de novo, entende? O comunismo. Eu estou com medo. Cadê? Cadê o Fano? Daqui. Oh, eu sou o fantasma. Bolsonaro, eu vim te pegar. Uh, 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 uh de renda. Se você é a favor dessa volta, não volta de comunismo, que comunismo é uma coisa, gente, você coloca como pejorativo. Comunista! Entre e entenda o que é comunismo real e o que é o comunismo praticado. Esse comunismo aí da Coreia do Norte, de Venezuela e de Cuba, isso é um comunismo pífio que não dá certo. Presta atenção ao comunismo da China. Esse comunismo dá certo. O comunismo que é entrelaçado ao capitalismo, ou seja, o social, lá tem reforma agrária, mas ditadura não. Então o que é preciso é liberdade. Então o Lula governou bem, porque ele tinha um lado socialista, mas capitalista e fez todo mundo feliz, pronto, todo mundo viveu. Beijo, que Deus te abençoe.